Aden autorizou, Juninho correndo para a bola, bateu, gol! Ativo, Reinaldo partiu para a bomba, rasteiro e gol! Do São Paulo, Wellington Paulista bateu! A cobrança para o São Paulo, Tietê correu, bateu, gol! Partiu, calmamente, bateu, gol! Tualef, vai ele, Daniel, bateu, gol! Direito, Marlon, olhou, bateu e é gol! Partiu, bateu, gol! Alex Walef, partiu, bateu, gol! Pirada lá, Hortência, vindo para a bola, Yuri César, é gol! Para a Volpe, vem para a bola, pé direito, ele bate, é gol! Olhando para o Thiago Volpe, partiu o capitão, ele bateu e é gol! Parado, esperando pelo camisa 3, partiu o Bruno, bateu, é gol! Para a bola, bateu o zagueiro, é gol! Nona cobrança do São Paulo, Diego bateu, gol! Gabriel, olhando só para o gol, ele bate de pé direito, Thiago Volpe! Partiu, Léo Pelé, bateu, é gol!